Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor, bom dia, que dia maravilhoso Deus preparou para nós. Estamos aqui com a Bíblia Sagrada, o nosso tesouro, as Sagradas Escrituras, o nosso guia, aquilo que ilumina o nosso caminho, o nosso coração a cada manhã. Estamos aqui terminando o livro de Esther, Esther capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte, abre o seu coração, deixa Deus falar com você. A Bíblia diz que Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Hataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai, aqui seu primo mais velho, seu cuidador, seu mentor, e então respondeu Esther a Hataque e mandou lhe dizer a Mordecai, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado a entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para entrar. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther, então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther, não imaginas que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Por quê? Porque aqui um decreto de morte a todo o povo judeu havia sido dado por Ramã, um homem maligno que era primeiro-ministro do rei Assuel. 14, porque se de todo te calares agora e de outra parte se levantará para os judeus, socorro e livramento, mas tu e a tua casa e o teu pai perecereis. E quem sabe se para esta conjuntura como esta que fosses elevada rainha, ou seja, você nasceu para este propósito, para este momento, para esta oportunidade, e então disse Esther que respondessem a Mordecai. Vai, ajunta a todos os judeus que se acham em Susã, jejuai por mim e não comais nem bebais, por três dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez, segundo Esther lhe havia ordenado. Então nós vemos aqui uma mulher resiliente, uma mulher que abriu mão da sua própria vida em prol de salvar o seu povo, o povo hebreu, em meio a uma perseguição terrível na terra dos persas, na terra de Xerxes, o grande rei Medo-Persa. Então vemos aqui, Esther aqui aproveitando a oportunidade. Então, quando um homem e uma mulher de Deus é tão importante quanto o que fazer e aonde ir, Deus irá agir em seu favor. Quando um líder, um homem, uma mulher de Deus, em certo momento se encontra em uma situação difícil, delicada, coisas incríveis podem acontecer debaixo da mão poderosa de Deus. Winston Churchill, grande estadista, primeiro-ministro inglês na época da Segunda Guerra, descreveu o seguinte fato da seguinte maneira. Presta atenção no que eu vou te falar. Chega um momento especial na vida de cada um, um momento pela qual a pessoa nasceu. Essa oportunidade especial, quando a pessoa percebe, cumprirá a sua missão. Uma missão pela qual ele foi excepcionalmente qualificado. Naquele momento, a pessoa encontra a grandeza, virtude, qualidades intrínsecas ao seu ser e é a sua hora mais requintada. E é o que nós vemos aqui, tanto na vida de Winston Churchill, que fez toda a diferença para a Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial, da invasão e da luta contra os nazistas que estavam tomando toda a Europa, como também aqui nós vemos na vida de Esther, a lei da oportunidade. Então, ler uma situação dessa e saber quão suficiente para você, eu e você, nós, se cumprimos o nosso propósito, o nosso chamado, a nossa vocação, seremos bem-sucedidos nos propósitos divinos, na nossa vida e em tudo aquilo que fizemos. Somente a ação certa, no tempo certo, trará sucesso. Eu vou repetir, somente a ação certa, no tempo certo, trará sucesso. Naquilo que Deus tem confiado na nossa mão. Qualquer outra coisa cobra um elevado preço na vida daqueles que são desafiados, mediante uma oportunidade que se aparece. Então, para sermos homens e mulheres eficientes no reino de Deus, você e eu, todos nós, devemos vencer tudo aquilo que nos impede de avançar. Devemos vencer tudo aquilo que nos impede de avançar. Assim como Esther fez, você e eu precisamos perceber, a não perdermos o momento, a oportunidade de Deus na nossa vida. Em primeiro lugar, qual é a primeira lição que nós podemos aprender nesse episódio de Esther, de Mordecai, diante do decreto terrível de Ramã para a destruição dos judeus na terra de Susã, na terra dos Medopérsos. Em primeiro lugar, o seu destino será semelhante àquele do restante da multidão. Vou repetir, o seu destino será semelhante àquele do restante da multidão. Ou seja, às vezes é fácil acertar a noção de que somos especiais e não teremos de assumir riscos de gerações anteriores. Mas isso é um mito. Se não assumirmos riscos, nunca podemos esperar que nos mostraremos a altura daquela ocasião, daquela oportunidade. Mordecai lembrou Esther que, apesar de ser rainha, não passaria melhor do que o restante do seu povo, os hebreus, os judeus, se não falasse com o rei, mesmo diante da possibilidade da morte dela mesmo como rainha na terra dos pés. Em segundo lugar, nós aprendemos no texto bíblico que Deus irá substituir você por alguém ou outro. Se você não responder o chamamento de Deus, Deus vai te substituir por outra pessoa. Mordecai motivou aqui Esther, lembrando que Deus realizaria os seus propósitos dele mesmo, mesmo que ela ficasse calada, mesmo que ela se acovardasse, Deus iria realizar os seus propósitos. Porque Deus não depende de homens para nada, de mulheres, de seres humanos para nada. Para realizar os seus propósitos, Ele chama homens e mulheres. Mas se você e eu, se nós não respondemos ao chamamento de Deus, Deus levanta outro no nosso lugar. Então, não é necessariamente a dotação de um crente, de um líder, que atrai a benção de Deus. Muitas vezes, é mais a vontade do crente, do líder, do cristão, de avançar quando e onde Deus indicar. Isso é muito importante. Nós precisamos saber o tempo e o modo de Deus. Deus tem um tempo específico e um modo específico para nós agirmos dentro dos seus propósitos. Em terceiro lugar, você perderá mais do que uma simples oportunidade. Em terceiro lugar, você perderá mais do que uma simples oportunidade. Mordecai aqui lembra a Esther que se ela fosse atrás e não fizesse nada, desce para trás e não fizesse nada, perderia mais do que uma simples chance de fazer a coisa certa. Será que você tem feito a coisa certa? O tempo todo, em todo lugar, você se acovarda diante de uma situação que é para se fazer certo. Ela poderia perder a sua vida, mas ela não se acovardou, ela não recuou, ela avançou e fez o que tinha que fazer, se apresentar diante do rei e interceder em favor do seu povo, o povo hebreu. Então, embora fazer a coisa certa no tempo certo, possa parecer muitas vezes arriscado, a longo prazo, homens e mulheres de Deus se expõem a risco maior quando não agem conforme Deus quer que eles agem. Quarto lugar, você poderá omitir a missão na vida. Quarto lugar, você poderá omitir a missão na vida se você recuar, se você se acovardar, você não vai se cumprir os propósitos de Deus para a sua vida. Foi o que Mordecai especulou. Foi o que Mordecai orientou. Se Esther falhasse em agir em favor do seu povo, ela omitiria o propósito de Deus na vida dela, daquele momento. Ela havia sido criada, cuidada por Mordecai, gerada pelos seus pais, que depois ela perdeu, se tornou órfão. Mas para aquele momento específico, para a preservação do povo de Deus, você nunca realizará a sua missão de vida permanecendo parado, mas fazendo aquilo que Deus manda você fazer. E a grande pergunta é, o que paralisa você? Será que é o medo? Será que é a sua autoimagem? Será que é, independente do que for, retenha você de perseguir uma oportunidade? Somente terá sucesso se tornar, se você tomar uma decisão apropriada após outra, uma decisão em obedecer os propósitos de Deus. Uma decisão de agir no tempo certo e da maneira correta, segundo a orientação de Deus. Então, não há uma coisa tal como risco zero quando se fala de cristianismo, de liderança, de influência sobre pessoas. Mas quando você se determina a perceber uma oportunidade madura, apesar do risco, você constrói esse momento e Deus te usa poderosamente nas mãos de Deus. Amém? Então, se você quer ser usado poderosamente nas mãos de Deus, faça isso. Aproveite a oportunidade. Mas qual é o teste da oportunidade? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual é o teste da oportunidade? Certifique-se de que cada decisão que você tome resista ao teste da oportunidade. Para ajudá-lo aqui a determinar o tempo certo, para perceber uma oportunidade, eu vou falar cinco princípios que são o teste da oportunidade. Primeiro, perceba as necessidades em volta de você. Perceba as necessidades em volta de você. Em segundo lugar, as oportunidades diante de você, aquelas que estão na frente. Temos que olhar as oportunidades que estão ao nosso redor, mas em segundo lugar, também temos que olhar as oportunidades que estão diante de você, lá na frente, no futuro, no seu futuro e no futuro daqueles que você influencia positivamente. Em terceiro lugar, as influências que estão também por trás de você. Quem são as pessoas que estão por detrás de você, que influenciaram a tua vida, que te ajudaram a chegar aonde você chegou. Então, esse é outro teste da oportunidade, as influências que estão por detrás de você. Terceiro princípio. Quarto princípio. Os sucessos que estão debaixo de você. Os sucessos que estão debaixo de você. O que você já conquistou? O que Deus já te usou? Quais foram as conquistas que você teve na sua vida? Quais são os sucessos? As bênçãos? Aquilo que Deus já te usou poderosamente na vida de alguém, na sua vida? Ou para alcançar coisas maravilhosas e extraordinárias dentro da sua história e dentro da sua trajetória? Quais são os sucessos que estão debaixo de você? E em quinto lugar, qual é a coragem que está dentro de você? Qual é a coragem que está dentro de você? E para sermos cristãos, querido, isso requer coragem. Coragem para arriscar. Coragem significa colocar-se no caminho para detectar uma grande oportunidade de Deus na nossa vida. A palavra coragem, porém, ela provém de um termo francês que significa coração. Coragem vem do termo no francês. Coração, ou seja, aproveitar uma oportunidade do tempo certo requer coração. Requer coragem. Outra definição de coragem é alguém que subjulga os seus próprios medos. Alguém que supera, alguém que subjulga, alguém que é resiliente diante dos seus medos. Esther aqui demonstrou uma tremenda coragem, repetidas vezes aqui nesses lindos trechos do livro de Esther. E exigiu-se grande coração para ficar diante do rei. Assim ela fez, cumprindo o seu propósito. O medo tentou convencê-la de ir para trás, de recuar. O medo também tentará extrair o melhor de você. Mas nós não vamos permitir. Bons líderes, homens e mulheres de Deus, compreendem as oportunidades maduras que Deus coloca diante de nós. E não perecem diante do medo. Nunca aparecem sem medo, mas nunca perecem diante do medo. Por isso, eles vão em frente. Apesar das dificuldades, apesar dos momentos de hesitação, apesar das crises e problemas gigantes que se levantam contra nós. Nós vamos em frente. Com fé, coragem, ousadia e na unção do Senhor, vamos em frente em nome de Jesus. Então, qual é o teste da oportunidade? Primeiro lugar, observe as necessidades que estão em volta de você. Segundo lugar, observe as oportunidades diante de você. Terceiro lugar, quais são as influências que estão por detrás de você. Quarto lugar, quais são os sucessos que estão debaixo de você. As suas conquistas. E em quinto lugar, qual é a coragem que está dentro de você. Que Deus te capacite, que Deus te dê coragem, que você se torne um grande homem e uma grande mulher de Deus. Que não perca as oportunidades que Deus colocar diante da sua vida. Que você alcance o seu propósito, a sua missão, a sua vocação. Aquilo pelo qual você nasceu, foi criado, desenvolvido, aperfeiçoado por Deus. O seu chamado, a sua vocação, a sua missiodeia, a missão de Deus para a sua vida. Vou repetir esse lindo trecho que Mordecai fala para Esther. Achei extraordinário. Quando ele diz assim, presta atenção. Ele, cadê, cadê, cadê? Ele diz assim, quem sabe, se para conjuntura como esta, é que fostes levantada rainha sob a pérsia. Em outras palavras, ele diz, Esther, presta atenção. Foi para isso que você foi levantada rainha da pérsia. Foi para isso que Deus te colocou onde Deus te colocou. Foi para isso que Deus te elevou e te exaltou nessa posição tão extraordinária. A maior posição que uma mulher podia atingir no mundo conhecido da sua época. Para poupar, para interceder, para aclamar em favor do povo de Deus. Fazer a diferença na sua geração. Amém? Que possamos aprender com Esther, com esse lindo episódio. Também com a coragem, com a ousadia, com a sabedoria de Mordecai. E aprender negativamente que nós não devemos ser como Amã. Alguém que queria o mal, que queria destruir os outros. E alguém que sempre estava tramando e acabou enforcado, morto. Porque tramou até contra o rei. Seu coração estava corrompido, longe de Deus. E tramando e arquitetando sempre o mal contra as outras pessoas. Então tome muito cuidado. Não seja como Amã. Tenha a sabedoria de Mordecai. E tenha a coragem, ousadia e intrepidez de Esther. É o que nós aprendemos nesse lindo episódio. No dia de hoje, nesse devocional. Que Deus te abençoe. Que Deus dê graça sobre a tua vida. Dá um joinha aí. Aperta no sininho. Aqui no link de descrição. Descreva o teu nome. Da onde você está nos assistindo. O que você achou desse vídeo. O que Deus falou no seu coração. Quais são as oportunidades que Deus tem colocado diante de você. Se você tiver também qualquer necessidade, pedido de oração. Quiser relatar para nós aquilo que está acontecendo na sua vida. E que precisa de oração. Coloque aqui nos comentários. Nós vamos estar dando um print. Colocando a nossa turma de intercessão. Orando. Clamando a Deus em favor da sua vida. Assim como Esther fez. Clamou ao rei em favor do seu povo. Nós também faremos isso em seu favor. Quero mandar um abraço para a Ellen. O Jaime Barros. O Aneraldo. A Camila Godoy. O Claudete Garcia. O Tanaka. A Contabilidade. A Conte Com. O Rei Paiva. A Flávia de Souza. A Cida Tait. A Ana Paula Rossi. O Jefferson Almeida. A Nila Flore. A Raquelzinha. O Bianca. Todos esses nossos queridos e amados irmãos. Que Deus nos abençoe. Os guarde. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Não perca. Nesse domingo. Às 9 horas da manhã. E às 19 horas. Culto na Igreja Casa na Rocha. Toda quarta-feira. Também às 20 horas. Hoje à tarde. Nós temos a Tarde da Vitória. Às 3 horas da tarde. E à noite. Sexta-feira. 3 horas da tarde. Tarde da Vitória. E às 20 horas. O culto da nossa juventude. Vem estar conosco. Vem estar em família. Vem estar em casa. Na casa do Pai. Venha buscar o Senhor de todo o coração. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Eu quero terminar orando por você. Pai, no nome de Jesus. Nós colocamos a vida de cada irmão e irmãs preciosos. Que aqui estão na tua presença. Diante da tua face. Que o Senhor ministre graça, glória, unção, poder sobre a vida deles. Manifestando, Pai, a missão de Deus. O propósito de Deus para as suas vidas. Que diante dos desafios da vida. Eles tenham coragem. Eles tenham ousadia. A unção de Deus os capacite. Com dons, talentos, ministérios, capacidades. Ó Deus. A força do Senhor sobre nós. Nos capacita, Pai. A cumprirmos os teus propósitos. A exercermos o nosso chamamento. O ministério. Que o Senhor tem confiado a nós. Liberta os cativos. Cura os enfermos. Sabe os feridos. Restaura o teu povo. Vivifica a tua obra e manifesta o teu poder. E a tua glória sobre os teus filhos. Sobre cada casa. Sobre cada família. Sobre cada sonho, plano e projeto. Dá ousadia. Que eles aproveitem as oportunidades. Que eles cresçam no Senhor. Na graça de Deus. Cresçam, floresçam, prosperem. Tenham paz, bênção e prosperidade de Deus. Graça e glória do Senhor. Em o nome de Jesus. É o que nós te pedimos de todo o coração. Para o louvor e glória do teu nome. Amém. E amém. Um grande abraço. Edivaldo Seranto também. Deus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E amém.